meninas tudo bom com vocês espero que sim espero que todas vocês estejam bem trazendo mais um provador para vocês meninas aqui na loja da renner e eu espero que vocês gostem tá bom esse é o meu look de hoje hoje eu estou toda de renner meninas saia jeans da loja da renner essa brusinha também já é bem antiga também da loja da renner também que eu gosto demais dela nos pés o tênis branco também da loja da renner e a minha bolsa de sempre meninas estou hoje aqui para fazer mais um provador para vocês na loja da renner eu separei bastante looks aqui meninas que é novidade na loja da renner tem essa chemise que é lindíssima e acabou de chegar aqui na loja da renner e eu vou fazer um provador para vocês bem bonito meninas tem várias saias vestido e eu espero que vocês gostem tá bom então se vocês gostarem meninas por favor não esqueça de deixar o meu like tá bom deixa o meu like aí para me ajudar se vocês gostarem de mais esse provador na loja da renner então vem comigo meninas para mais um provador começando meninas com essa chemise lindíssima novidade aqui na loja da renner olha para essa chemise meninas que linda tem uma abertinha aqui toda de botão na parte da frente os botões dela são bem bonito meninas deixa eu mostrar para vocês os botões como são de golinha tem uma golinha aqui você pode usar mais fechadinho né ou mais abertinha eu gosto assim ela é de manga comprida mas tem esse detalhe aqui ó tá dobrando né manga que é ótima esse tamanho que eu peguei o m o m ficou ótimo em mim tem bolso que é tudo de bom né tem bolso e ela é no tecido de escolhinho meninas mais lindo que viscose tá tecido bem gostoso ela é um pouquinho mais comprida na parte de trás na parte da frente fica assim ó linda 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 essa estampa com esse fundo bege né e com essas flores azul marinho está lindíssima meninas olha essa estampa linda essa chemise novidade aqui na loja da renner menina está lindíssima demais essa chemise vocês sabem que eu sou apaixonada por chemise meninas gosto demais principalmente aqui da loja da renner porque a rene arrasa com a chemise olha que linda essa linda linda eu gostei demais principalmente meninas tem bolso dá para usar também como saída de praia né só deixar os botões todo aberto na parte da frente e dá para usar também como saída de praia na parte de baixo ela é mais larguinha é ótima né que dá essa balança esse balança na peça e eu gostei demais dessa chemise meninas lindíssima já quero levar para casa né olha que linda linda demais vamos para o próximo meninas R$ 219,90 meninas ela é da marfino eu peguei o tamanho m e o tamanho m ficou ótimo vamos para o próximo look meninas coloquei essa saia é uma saia de viscolinho também ela não tem bolso ela tem um forro meninas até que assim ó o forro dela para mim ela ficou no tamanho longo ó tá ficou no tamanho longo ela tem uma brusinha também meninas que faz o conjunto com ela que eu postei para vocês no tour que eu fiz tá tem zíper na lateral esse tamanho que eu peguei o 42 meninas mas o 40 ficaria melhor tá ficou caindo aqui ó então teria que ser o tamanho 40 ela tem uma pala que bem larga né que é ótimo né e ficou no tamanho longo mas ela é linda essa saia e a brusa dela meninas tem essa estampa da parte de baixo da barra é a estampa da brusa dela mas eu coloquei com essa brusa aqui peguei o tamanho m é uma brusa de malha basiquinha né com esse detalhezinho aqui ó bem bonito a manguinha dela é bem larguinha bem soltinha né ela tem esse detalhe aqui e tem um elástico aqui na parte de trás mais eu peguei o tamanho m teria que ser a p porque como tem um elástico na parte de trás ela ia ficar assim ó bem ajustadinha na cintura para dar uma cinturada né então teria que ser o tamanho p a m fica larga porque ela tem um elástico atrás e ela teria que ficar justinha aqui para dar uma cinturada mas ela tem esse detalhe bem bonitinho aqui na parte da frente esse outro detalhe aqui bem lindinho uma brusa de malha basiquinha né com essa manga soltinha aquela malha bem gostosa e coloquei com essa saia só faltou um bolso aqui nessa saia meninas não tem bolso tá mas ela é linda também linda tanto a saia quanto a brusa bem linda só faltou mesmo a brusa ficar um pouquinho mais apertada na cintura e um bolso na saia linda gostei demais desse look meninas e deixa para mim nos comentários qual é o look preferido de vocês tá bom no final eu também vou dizer qual foi o meu então vamos para o próximo look o valor da brusa meninas 89 90 ela é da collection eu peguei a m mas teria que ser a p tá para ela ficar aqui ó bem justinha aqui na cintura porque ela tem um elástico aqui na parte de trás e aí ela ia ficar bem acenturadinha tá bom mas ela é bem linda o valor da saia meninas 179 e 90 ela é da marfino eu peguei o tamanho 42 tá bom meninas mas teria que ser o tamanho 40 porque ela ficou bem larguinha na minha cintura e agora meninas continuei com a mesma brusa deu um jeitinho aqui para prender ela na parte de trás e coloquei essa saia meninas que saia linda novidade aqui na loja da renner tem esse detalhe aqui ó na lateral que dá uma alongada na gente né meninas olha que saia linda amei essa saia dos dois lados tem essa faixa né bem bonita bem colorida ela fica ali ó no tamanho ó quase midi né fica bem ali embaixo na canela que saia linda meninas marcou um pouquinho a minha barriga mas como eu falo para vocês meninas só marca a barriga se a gente tiver né como eu tenho barriga então marca mas se por acaso você não tiver né meninas for bem bonitinha não vai marcar tá bom meninas mas eu amei esse look meninas já queria levar para casa e olha com o tênis branco como fica bem bonitinha essa saia com essa brusa de malha olha que linda 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 essa saia meninas bem bonitinha mesmo gostei demais dela essa cor essa estampa né está lindíssima e ela veste muito bem tá meninas porque mesmo marcando a minha barriga ainda marcou muito pouco ela é uma malha uma malha canelada tá meninas tem sido de malha mesmo a malha fininha aquela malha canelada elástico na cintura e com essa faixa aqui na lateral ó bem bonita gostei meninas dessa saia lindíssima e olha essa brusa meninas que linda com essa amarraçãozinha aqui ó só teria que pegar o tamanho p porque eu dei uma amarradinha aqui atrás para poder ficar se bem acenturada e eu gostei demais desse look com tênis branco fica bem bonita olha bem bonita essa saia meninas gostei demais já querendo levar quero levar quero levar quero levar quero levar quero levar essa saia meninas como que eu vou embora se levar essa saia olha que saia linda amei bem bonita mesmo olha que linda ai querendo levar essa saia linda meninas amei essa saia mas chega de falar vamos para o próximo o valor da saia meninas 99,90 eu peguei o tamanho m o m ficou ótimo ela é da brustil lindíssima essa saia meninas é uma malha tá mas eu gostei demais dessa estampa que está linda com essa faixa aqui ó na lateral tá linda 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 e agora meninas vamos para mais um look agora eu coloquei meninas olha essa saia de tricô novidade na loja da renner meninas veste muito bem essa saia olha como ela ficou ótima eu peguei o tamanho g meninas ó e ficou ótimo aqui porque eu vi que ela tinha uma forma pequena então eu peguei o g você vai ser a g mesmo é peguei o tamanho g ficou ótimo ela tem um forrinho que vem até aqui assim ó aqui na parte do lado ela tem um abertinho aqui do lado e do outro também fica nesse tamanho midi lindo meninas esse tricô tem aqui esse lá esse elástico ó bem grosso e tem essa faixinha aqui que dá pra você ó repuxar tá amarrando gostei demais dessa saia meninas que saia linda muito bem feito tricô dela não é muito aberto ó o tricô está em alta meninas todo todas as lojas aí com tricô e essa saia tá bem linda mesmo olha como ela ficou bem linda coloquei com essa brusa com essa manga lindíssima que eu já fiz um tour para vocês ela é um rosa rosa bem clarinho tem um botãozinho aqui ó mostrar assim para vocês ó botãozinho a manguinha dela fica assim ó bem é de viscose tá meninas parece ser parece ser um poliéster meninas vou mostrar depois a etiqueta para vocês ela tem um botãozinho aqui na parte de cima tem agolinha os outros botões ficam tudo fechadinho aqui e tem um bolsinho olha o tamanho dela vou mostrar aqui para vocês só ela não é crópede né mas também não é muito comprida tem uma abertinha aqui do lado bem bonitinha e eu gosto mais dela assim por dentro né meninas porque fica mais bonitinho né coloquei aqui por dentro menina tá meio amassada aqui porque não tá ajeitado né menina mas olha que linda amei essa saia meninas olha o look com o tênis branco como fica bem bonito gostei demais só achei o aberto aqui dela muito grande tá meninas nem vou mostrar para vocês porque tá bem aqui ó o aberto dela eu fecharia até aqui assim ó mais embaixo tá daria uma fechadinha nela mas ela veste muito bem tá meninas me deixou até assim com pouca barriga né eu gostei demais dessa saia todas as duas a anterior e essa daqui são bem linda e veste muito bem e essa camisa né meninas não tem nem o que falar né lindíssima vou mostrar para vocês agora o preço e a composição desse tecido ó meninas o tecido dessa camisa é 100% poliéster tá mas aquele poliéster bem macio bem gostosinha tá meninas o botão aqui ó na no punho né da brusa mostrar o valor agora o valor 179 e 90 eu peguei o tamanho m ela é da collection e o m ficou ótimo e agora meninas para essa para essa saia lindíssima 159 90 eu peguei o tamanho g ela é da seção da brustil eu peguei a g meninas e a g ficou ótima tá olha a fenda dela olha a fenda dela olha a fenda dela olha a fenda dela é da lateral menina olha bem grande tá então eu fecharia um pouquinho assim mais ó fecharia mais um pouquinho assim direitinho tá ela é lindíssima essa saia 159 e 90 tamanho g ficou ótimo vamos para o próximo meninas para tudo agora continuei com aquela brusinha de malha com a saia de tricô rosa e o que que eu coloquei meninas esse braise esse braise para tudo meninas olha que lindo lindo esse rosa lindíssimo é um rosa pink bonito sabe olha que lindo tem os botãozinhos aqui ó olha como ficou bonito com essa saia meninas eu gostei com a saia ó na saia também tem rosa usaria dessa forma esse look brusinha de malha com essa saia de tricô tênis branco e esse braise lindíssimo meninas lindo 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 bem alongado do jeitinho que eu gosto eu gosto de brise assim bem alongado eu amei esse look a minha cara usaria desse jeito meninas com o tênis branco que braise lindo meninas exatamente essa cor que está aparecendo aí para vocês esse rosa lindíssimo que eu amei amei meninas esse look vocês gostaram meninas diz pra mim deixa pra mim nos comentários se vocês gostaram desse look já quero dizer que esse foi o meu preferido até agora meninas gostei demais gostei também daquela saia de malha canelada também bem estampada e gostei também desse agora meninas olha que brise lindíssimo lindo 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 vamos para o próximo meninas não vou ficar aqui só me olhando no espelho porque esse brise é lindo demais aí se eu pudesse e meu dinheiro desse né eu compraria esse brise acho que ele está 359 vou mostrar o preço o preço certinho na etiqueta para vocês meninas tecido ótimo bem gostoso aquele tecido que a gente pega na mão e vê que coisa boa de ótima qualidade meninas lindo lindo esse brise meninas que lindo amei esse look meninas mas vamos lá vamos para o próximo e chega de falar vamos lá o valor do brise meninas 359,90 tá ele é da cortele eu peguei o tamanho 42 ficou ótimo 42 tá bom meninas ele tem uma ombreira aqui bem pequenininha tá não é muito grande lindo demais meninas lindíssimo amei só tá me faltando dinheiro para comprar agora agora meninas vamos para essa brusa lindíssima de tricoline o tecido dessa brusa de golinha nesse verde lima bem bem lindo né olha esses babado aqui meninas tava doida para provar essa brusa tem esses babado aqui que é lindo né fica bem arrumadinha assim ó na manga dá todo um charme na brusa né os botões dela ficam todos escondidinho e tem um botão aqui em cima na parte de cima dourado tá meninas essa bolinha tecido ótimo tricoline bem gostoso ela vem até que assim e eu coloquei com essa saia porque tem um pouquinho de verde lima aqui na sua saia e foi a saia que eu achei que mais combinaria foi essa e eu gostei gostei dessa brusa com essa saia meninas usaria as duas peças dessa forma com tênis branco achei linda gostei demais tanto da saia quanto da quanto da brusa meninas gostei linda 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 essa brusa e essa saia né meninas que fala dessa saia gostei demais mas ela é uma malha fininha mas que veste muito bem e essa brusa lindíssima menina esse verde lima né para a primavera verão que tá vindo aí e esse verde lima aí ó fazendo sucesso gostei demais dessa peça e esse look já estou querendo também meninas linda 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 tô pensando se eu levo essa saia meninas porque eu gostei demais dela mas agora meninas vamos para o último ainda falta agora um vestido por último tá falta um vestido para vocês que esse foi meu look preferido esse e aquele conjunto com brazer tá a saia de tricô a brusinha branca e o brazer rosa são os meus vestidos preferidos então não esquece meninas deixa para mim nos comentários qual foi o look preferido de vocês tá bom eu gostaria muito de saber e deixa o like meninas por acaso vocês esqueceram de deixar o meu like deixe meu like aí para me ajudar tá bom vamos lá para o último look que é um vestido o valor da brusa meninas 159,90 eu peguei o tamanho m ea m ficou ótima tá ela é da colete agora meninas vamos para esse vestido vestido lindíssimo também meninas olha a estampa desse vestido que lindo meninas tem esse decote V uma gola bem bonitinha meninas toda cheia de preguinha e bem linda olha que lindo esse vestido tecido excelente meninas eu vou mostrar depois a etiqueta para vocês que tecido é esse tá mas já quero dizer que é bem confortável bem gostoso de se pegar meninas a manguinha dele tem um elástico ali que fica bem fofinha tem essa barra aí ó na cintura tá vendo que dá para dar uma cinturada fica bem legal meninas gostei demais desse vestido tamanho tamanho ali mídia tamanho que eu gosto ali até a canela né e tem um forro também que vai até ali assim a estampa desse vestido meninas olha só que cor lindíssima aquele bege né bem suave tem um elástico ali na parte de trás na cintura que deu uma boa cinturada nele eu gostei meninas gostei do modelo meninas a 100% poliéster forro e 100% poliéster o tecido essa estampa está lindíssima meninas tem forro na parte da frente 239 90 eu peguei o tamanho m e ele é da corte lindíssimo esse vestido meninas veste muito bem tá gostei demais desse look meninas eu espero que vocês tenham gostado de mais esse provador não esqueçam de deixar o meu like se inscreva no meu canal se você não for inscrita fiquem com deus e até o próximo vídeo se deus quiser que deus abençoe todos vocês em nome de jesus tchau meninas